Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês fiquem bem. E agora eu irei postar um vídeo muito interessante. Essa ideia, a ideia desse vídeo foi produzida ontem, ontem mesmo. E eu acho muito importante até transmitir pra vocês como esse vídeo foi, como essa ideia desse vídeo foi dada. Por quê? Porque algumas semanas atrás eu tive a necessidade de estudar sobre por que os ricos prosperam. E alguns anos atrás eu também tive a oportunidade, graças a Deus, de comprar este livro, que é muito bom. Pode estar aparecendo meio estranho pra vocês, né, na tela de vocês, mas o nome do livro é Por que os ímpios prosperam? Um estudo no Salmo 73, produzido pelo Martilaud Jones. E quem me conhece sabe que eu gosto demais dos escritos de Martilaud Jones, graças a Deus. Inclusive, ele é considerado pelo John Piper, teólogo reformado, como o maior pregador que se passou durante o século XX na Terra, né. E, graças a Deus, os sermões dele são ótimos, são maravilhosos. Ele tem obras incríveis, colossais em relação aos estudos das escrituras, pregações expositivas. Mas a forma dele escrever das suas pregações são incríveis também, são maravilhosas. Ele tem exposições magistrais em Efésios, em Romanos, sobre o Sermão do Monte. Tem o Puritanos Origens e Sucessores, são livraços maravilhosos que já cheguei a lê-los e é muito bom, muito bom mesmo. Inclusive, chegando à história que eu quero lhes contar hoje, é a respeito de um capítulo em questão que eu estive com muita vontade de ler. Como eu disse, algumas semanas eu comecei a leitura do livro, que, inclusive, tem uma capa maravilhosa. Impressionante essa capa, eu gosto, talvez seja a capa favorita de todos os livros que eu tenho. A Editora PES tem se superado muito com as capas dos seus livros. A edição antiga do Paixão pela Pureza, a edição nova de Como Eram os Puritanos, até mesmo a edição antiga e até a nova do Puritanos Origens e Sucessores, são capas maravilhosas. Inclusive, eu tive até a oportunidade de evangelizar alguém quando vi essa capa, porque ela ficou logo perguntando, nossa, que capa bonita, que capa legal, e eu tive a oportunidade de contar um pouco sobre o conteúdo que eu havia lido do livro. Então, logo no prefácio, o Laodiones destaca o capítulo 8, que diz justamente, ele faz uma reflexão sobre a palavra todavia. Mas, não é simplesmente contar-lhes o capítulo 8 que eu quero fazer, porque, talvez, no vídeo antigo, no vídeo novo, para falar a verdade, no futuro eu possa contar o capítulo 8. Mas, é justamente em relação a uma história que ele conta, que é a história mais famosa de todo o Ministério de Laodiones. E, sem querer, pela providência soberana de Deus, eu pude ler essa história. E é essa história que eu venho contar para vocês. É a história, justamente, do seguinte, eu irei ler as páginas que o Laodiones conta essa história para a gente, e irei fazendo um breve comentário sobre isso, tá bom? Além disso, essa história, ela está tanto presente no Teologui, o canal do meu irmão, Bruno, que é um canal maravilhoso, é uma bênção muito grande, está presente em alguns escritos, como o do Franklin Ferreira, e dentre outras pessoas que apresentam a biografia de Laodiones. Mas, agora, o próprio Laodiones conta para a gente. E que história é essa? É a história de um homem que estava prestes a pular de uma ponte. E, antes de ele pular dessa ponte, ele viu que, no Big Bang, de Londres, estava dando um horário que teria uma pregação do Dr. Martin Laodiones na capela de Westminster. E, quando ele viu que ia ter essa pregação, ele decidiu ouvir a pregação primeiro, que era um grande avivamento ali na Inglaterra. As pessoas se moviam, jovens, adultos, crianças, todos, para a capela de Westminster, em uma época muito difícil, entre guerras mundiais, mas eles iam ouvir a pregação. Por quê? Porque Laodiones pregava expositivamente, com o poder do Espírito Santo, explicava o texto, explicava as Escrituras, a Palavra de Deus de forma maravilhosa. E a relevância da Palavra de Deus para Laodiones era a sua fidelidade e clareza de exposição. Ele era fiel à Palavra de Deus. E a Palavra de Deus não precisa, realmente, de mais nada, nenhum acréscimo, nenhuma questão moderna para que a Palavra de Deus tenha relevância. Ela só precisa ser entregue com clareza e fidelidade. E esse é um dos segredos do poder da pregação de Laodiones. Então, esse homem que iria se jogar de uma ponte, ele ouviu a pregação de Laodiones e desistiu dessa ideia. E aqui, nesse texto, nós vamos saber completamente como foi essa história. Tá bom? Eu vou ler para vocês rapidamente. Está na páginas 105 e 106 desse estilo braço, que vale a pena comprar porque é maravilhoso. Vamos lá. Diz o seguinte. Permito-me expressar isto claramente, dando-me uma ilustração. Lembro-me de um homem que eu e outros estávamos inteiramente certos de que era cristão. Mas chegou a ocasião em que tivemos que ver aquele homem fazer coisas terríveis. Ele fora liberto de uma vida de embriaguez e imoralidade. Foi convertido e se tornou excelente cristão. Cresceu espiritualmente de maneira espantosa. Mas, subsequentemente, aquele homem fez algumas coisas terríveis. De novo, se tornou culpado de adultério. Pior do que isso, assaltou a própria esposa e, em suma, passou a comportar-se de maneira mais desprezível ainda. Muita gente começou a dizer que aquele homem nunca tinha sido um cristão verdadeiro. Mas, a despeito disso tudo, eu disse. Este homem ainda é cristão. Isto é apenas uma apostasia momentânea. Ele não vai acabar sua vida desse jeito. Ele foi de mal a pior e o povo disse. Agora, o Senhor vai admitir que este homem não é cristão? Eu disse. Este homem é cristão. Ele está vivendo no inferno no momento. Mas, voltará a Jesus Cristo. E, graças a Deus, voltou. E, uma vez mais, está firme e se regozija na fé. Caiu, mas não ficou prostrado para sempre. Continuando a nossa história, na página 106, 107, ele diz o seguinte. Deixe-me retornar ao cristão que caiu em adultério. E enganou e roubou sua própria esposa. Eis o restante de sua história. Ele abandonou o lar, veio para Londres e ficou vivendo no adultério. Seu dinheiro chegou ao fim. Ficou em tal estado de envelhecimento e miséria que resolveu cometer o que ele iria fazer pulando de uma ponte. Rebaixou-se ao ponto de revelar-se a uma escória humana. Como diz a história do filho pródigo, ele queria tomar parte da comida dos porcos. Ele queria fazer o que é mais impensável na questão de comer. E, esse homem, ele queria fazer o que é mais impensável na questão de viver. Ou seja, o lar de uma ponte. Rebaixou-se ao ponto de revelar-se a escória humana. Finalmente, um domingo à noite, quando caminhava para o dique, determinado a atirar-se no tamizan e acabar com tudo, de repente lhe ocorreu na mente. Vi a este edifício. Veio e sentou-se na galeria, enquanto eu conduzia o povo em oração. Eu não sabia que ele estava lá, mas disse algo sobre o amor de Deus pelos aqueles que se afastam, os apóstatas. Eu disse aquilo de súbito, sem predeterminação, sem saber de nada. E o que eu disse, apesar de ser apenas uma frase estranha, foi uma flecha de luz vinda de Deus àquela pobre alma. Foi uma flecha de esperança ao seu coração. Ele voltou para Deus, e tudo está bem com ele. Eis a graça restauradora de Deus, que é capaz de convencer e mudar aquele que está convencido a fazer o pior. Lá estava ele, andando pelas ruas, quando de repente sentiu o desejo de entrar no santuário. Por quê? Porque Deus o mandou entrar. Deus pôs o pensamento na mente dele, e ele entrou. Deus também pôs na minha mente a coisa que eu disse, e ele a proferiu em minha oração. Não fui responsável. Eu estava completamente inconsciente daquilo. Essa é a maneira como Deus age. Refletindo sobre o Salmo 73, nesse incrível livro, Lord Jones nos conta essa história. Eu espero que, sabendo um pouco mais sobre essa história tão famosa da plagação de Lord Jones, você conheça também a Deus, você esteja estimulado a ler os livros do Lord Jones, e não só conheça a Deus, esteja estimulado a ler os livros dele, mas seja transformado por essas verdades. Transformados, realmente transformados. Porque os salmistas, no Salmo 73, como diz o Ald Jones, ele estava numa situação terrível, de profundeza, de amargura, tristeza, desânimo, de forma terrível, ao ponto de se destruir a si mesmo. Mas, como diz o Salmo 73, Deus o segurou pela mão, e o restaurou. Isso é maravilhoso, pessoal. Maravilhoso. Em nossos tempos, mais do que nunca, temos necessidade de muitos receberem esta restauração do Senhor. Portanto, você possa buscar, sem cessar, esta esperança. Espero que você seja abençoado, e oro por isso. Deus é Cristo, vos abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.